Fala, galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês quatro dicas de como melhorar seu groove. Lembrando que essas dicas não estão em ordem de importância, e muito menos são um passo a passo. São apenas alguns detalhes que eu aprendi e uso no meu dia a dia. Então bora lá que eu vou apresentar pra vocês qual vai ser o groove base de hoje. Para começar, eu gosto muito de aplicar ghost notes nas levadas, porque eu acho que elas dão um molho super especial. No exemplo que eu vou mostrar pra vocês, eu vou aplicar livremente essas notas fantasmas entre os tempos 2 e 4. Lembrando que pra esse efeito funcionar, essas notas têm que ser tocadas com muita sutileza, pra que a gente tenha diferença de dinâmica entre elas e as notas principais, que são tocadas na cabeça dos tempos 2 e 4. Agora, a gente vai deslocar a segunda nota do bumbo uma colcheia pra frente. Ou seja, ao invés de tocar na cabeça do tempo 3, a gente vai tocar no contratempo, ou como algumas pessoas gostam de dizer, no 3 e. Então, vamos ao exemplo. Pra apimentar um pouquinho o chimbal, vamos colocar um ostinato e algumas aberturas nele. A gente vai tocar as três primeiras semicolcheias de cada tempo, formando assim o ostinato, e vamos abrir o hi-hat no contratempo do tempo 4, ou seja, no 4 e. Antes de mostrar isso no groove, eu vou mostrar pra vocês contando o tempo em voz alta e marcando o ostinato com as baquitas, pra ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por último, mas não menos importante, vamos colocar alguns toques nos tons e surdo pra somar elementos ao groove. Isso é algo que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que dá uma dinâmica interessante pra levada. Esses toques no primeiro compasso, vão ser na terceira e quarta semicolcheias do tempo 4. E no segundo compasso, na segunda, terceira e quarta semicolcheias do tempo 4. Antes de mostrar isso no groove, vou mostrar pra vocês contando o tempo em voz alta, assim como eu fiz no exemplo anterior. Então, vamos lá. Como vocês viram, eu toquei as dicas separadamente. Agora, eu vou sobrepor todas elas pra mostrar pra vocês como é que fica. Talvez fique um pouco robótico, mas é a título de demonstração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que aproveitem muito as dicas que eu dei aqui hoje. Lembrando que é pra usar elas com cuidado, pensando sempre no bem da música. Se você gostou, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo de bateria. Um abraço.